Oi meu grande amigo Henrique Marques Oi gente, um grande abraço do Edson pra todos vocês Em nome de Edson Hudson, quero fazer um convite pra vocês Vai rolar uma live maravilhosa do meu irmão Henrique Marques Henrique Marques, grande cantor, compositor, grande médico, grande amigo Alô galera, tô aqui pra fazer um convite pra vocês Tem a live do meu amigo Henrique Marques É uma live solidária pra ajudar as pessoas que estão necessitando nesse momento Alô galera, aqui é a Adriana Ribeiro, passando pra te convidar Tem a live desse meu amigo maravilhoso Henrique Marques Oi gente, eu sou a cantora Lady Lu E hoje eu tô passando aqui pra fazer um convite super especial Pra vocês assistirem e participarem da live do meu querido amigo Henrique Marques Com muita honra que eu estou aqui gravando esse vídeo pra você Pra te dizer que nós somos privilegiados por sermos agentes de paz, de amor De muita felicidade através da nossa voz E podemos assim ajudar a tantas e tantas pessoas que precisam e que necessitam Principalmente num momento crucial igual a esse que a gente tá vivendo, não é verdade?